Espero e você não vem Pra ter o que ele quer Ouvi a sua voz Nessas minhas gravações Que saudade me dá Que vontade também E tá ficando complicado E é melhor nem perguntar Por que fico calado Sei lá Melhor improvisar Eu vou procurar Algum jeito pra entender Tenho que viver E não é tão fácil assim Aceitar que o que eu quero Não está em minhas mãos Isso qual quero ver Quando olha pra mim Seremos só estranhos Que se amam Eu vou procurar Algum jeito pra entender Tenho que viver E não é tão fácil assim Aceitar que o que eu quero Não está em minhas mãos Isso qual quero ver Quando olha pra mim Seremos só estranhos Que se amam E não dá Eu vou procurar Eu vou procurar Não dá Não dá Não dá Eu vou procurar Eu vou procurar